Meus amigos, alguém vai ser demitido, e se vocês não querem levar spoiler, mano, do novo lançamento do mangá de Naruto, Sasuke Hitsuden, recomendo que pare esse vídeo mais ou menos por aqui, mas se quiser continuar aí é por sua conta e risco. Pois hoje, como já estava marcado no cronograma desse mês, a gente receberia então o capítulo de número 4 de Sasuke Hitsuden, que tá contando ali aquela história que o Naruto fica doente, o Sasuke vai ali e toma frente ali da situação pra ele buscar uma cura pro Naruto e tal, encontra a Sakura lá, naquela cadeia lá e tal, que tem um dinossauro lá e tudo mais. Então basicamente a gente receberia o capítulo de número 4 hoje, só que alguém cometeu uma besteirinha, né? Já que estamos falando do conteúdo envolvendo o site da Manga Plus, pra quem não conhece a Manga Plus, ela é basicamente a plataforma que solta ali alguns dos mangás como Boruto, Dragon Ball, Chainsaw Man ali, só que o estagiário decidiu ligar ali o modo foda-se, né, hoje é jogo do Brasil, então tá tudo liberado. Pegou ali e basicamente soltou o capítulo hoje, no dia 2, sendo que na verdade era pra ele soltar o capítulo no dia 3, que é amanhã. Então basicamente o que aconteceu é que tivemos uma chuva de spoilers de coisas que realmente não deveriam acontecer, porque o capítulo basicamente vazou de forma oficial. Então a galera lá de fora, mano, lá do Japão, galera tá puta, mano, com o pessoal da Manga Plus, porque simplesmente eles esperam o capítulo sair na versão física, né, lá na revista e tal. E aí eles acabam acompanhando o mesmo material através da revista, eles esquecem ali basicamente a Manga Plus, porque pra eles é muito acessível o material físico, então eles preferem comprar, consumir de forma oficial, do que fazer a leitura online ali através da Manga Plus. E com esse vazamento ocasiona exatamente no que? Spoilers que não eram pra estar saindo, como por exemplo, o capítulo sai, automaticamente todo mundo vai pro Twitter, todo mundo vai pro Facebook, sei lá, ficar mandando no WhatsApp, ali no grupo, sei lá, mano, os caras lá tem seus grupos ali e tudo mais. Eles vão soltando partes ali do capítulo, né, parte mais legal e tal, e vão soltando comentários em cima daquilo. E nesse capítulo 4 a gente teve um dos momentos que era o mais esperado dentro da fandom em si, né, fandom ali de Sasuke, Sakura e tal, que é o foco dessa adaptação em si. Então basicamente o pessoal começou a tomar spoiler do nada, porque alguém de dentro da Manga Plus errou em soltar o capítulo de forma oficial, só que antecipado. Basicamente foi vazado de forma oficial. Resumidamente foi isso, então o pessoal acabou deletando o capítulo da Manga Plus e jogou o seu lançamento na sequência, né, que vai ser amanhã no dia 3. Só que depois dessa decisão já foi meio que tarde demais, né, porque o pessoal lá de fora tá pedindo o fechamento da Manga Plus, o pessoal já tá querendo sair no soco lá com todo mundo. E agora a gente já tem o capítulo praticamente em mãos, o capítulo já tá sendo colorido, a gente já tá fazendo ali parte da tradução e a gente vai soltar ele amanhã juntamente com o lançamento oficial. Então basicamente é isso, alguém vai ser demitido por conta desse vacilo. Um vacilo tanto com a comunidade quanto com a própria plataforma oficial. Sendo assim, não estranhe o pessoal já estar comentando sobre o capítulo 4, quando na realidade ele nem saiu ainda. Já que tudo isso está ocorrendo vindo por parte aí de um vazamento de um estagiário da plataforma oficial. Enfim pessoal, esse é o vídeo de hoje, rapidinho aqui, só pra trocar essa ideia aqui com vocês. Se vocês curtiram, não se esquece de deixar o seu gostei, tamo junto, um abraço e renois! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho